É um momento de alegria nessa noite, nós estamos aqui na resenha da casa do nosso amigo Moisés Perninha, o famoso Perninha, tá no projeto aqui de casamento, mas eu tô feliz porque eu tenho 21 inscritos no meu canal Momento de alegria, todos aí podem ir 21 inscritos no meu canal, então você que tá, segue aí, dá o like, dislike, brilite Então dá aí, que é um momento de alegria, 21 inscritos no meu canal Nem a minha esposa era inscrita no meu canal, mas agora a minha esposa faz parte É, esse aqui é o bichinho da goiaba que puxou o papai, olha aí quem gostou Mas aí tá todo mundo rindo de mim, mas tem um cabalinho que é doido pra like e dislike Ele apareceu agora, olha lá, bispão, ó Ele é louco pro like e dislike Ela é a esposa dele Ela é a esposa dele Ali, sou eu que tô pegando, entendeu? É, eu que tô pegando, pode tirar o olho, barro Tudo comigo Então você que vai ser alcançado aí Dá um like aí Compartilha Qualquer coisa, tamo junto, hein